Talvez um dia eu vá te perdoar É muito cedo ainda pra saber Vamos combinar Por enquanto eu não quero te ver O teu ciúme é tipo doente Eu chego gritando e nem quis me ouvir Minha vontade era de sumir Os meus amigos não entenderam nada Você desconfiada me seguindo Tava em reunião, não tava mentindo Nunca dei motivo pra você desconfiar Agora vai ter tempo pra pensar Tô muito magoado Você pegou o pesado Fez pela segunda vez Pra eu me sentir assim De novo não pensou em mim Ciúme exagerado É trem desgovernado Não me deixe a opção Preciso me afastar Talvez um dia eu vá te perdoar É muito cedo ainda pra saber Vamos combinar Por enquanto eu não quero te ver O teu ciúme é tipo doente Eu chego gritando e nem quis me ouvir Minha vontade era de sumir Os meus amigos não entenderam nada Você desconfiada me seguindo Tava em reunião, não tava mentindo Tava em reunião, não tava mentindo Nunca dei motivo pra você desconfiar E agora vale tempo pra pensar Você pegou o pesado Fez pela segunda vez Pra eu me sentir assim De novo não pensou em mim Ciúme exagerado É trem desgovernado Não me deixe a opção Preciso me afastar Tava em reunião, não tava mentindo Tava em reunião, não tava mentindo Tava em reunião, não tava mentindo Você pegou o pesado Fez pela segunda vez Fez pela segunda vez Pra eu me sentir assim De novo não pensou em mim Ciúme exagerado É trem desgovernado Não me deixe a opção Preciso me afastar Talvez um dia eu vá te perdoar Eu vá te perdoar